Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o custo de vida pra morar aqui em Londres. Oi, oi! Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e nesse canal eu compartilho com vocês a minha vida na Inglaterra. E esse vídeo de custo de vida foi pedido por várias pessoas, principalmente amigos e família que me acompanham aqui nesse canal. E aí eu resolvi compartilhar com vocês aqui quanto custa morar em Londres. Eu trouxe até o meu notebook pra eu fazer uma cola aqui de tudo que eu tenho que informar pra vocês. Lembrando que, né, antes de começar o vídeo... Antes de começar o vídeo, se você é novo no canal, clica aqui no botão pra se inscrever e também deixe o like nesse vídeo. Agora sim, antes de tudo, a gente tem que lembrar que Londres é uma cidade, assim, muito cara, muito cara, entendeu? Eu sabia que era muito cara, mas daí eu cheguei e tomei um susto mesmo assim. Por que que eu falo isso, né? Se você vai pro interior da Inglaterra, que é basicamente qualquer cidade sem ser Londres, são muito mais baratos. É claro que quanto mais perto de Londres, mais caro o aluguel também. Então, às vezes, você vai pro interior e acaba pagando o tão caro quanto morar aqui porque você tá perto daqui. Se de repente, sei lá, você pega o trem, em uma hora você chega aqui em Londres, o teu aluguel vai continuar caro. Então, o interior é quando você tá bem, bem, bem distante. Daí sim, o aluguel sai bem barato. Mas não é o nosso caso. A gente veio trazer aqui a realidade de quanto se custa morar em Londres. Então, eu trouxe vários tópicos além do aluguel, né? Tem questão de alimentação, de transporte e tudo mais. Eu vou relatando aqui pra vocês aos poucos. E também vale ressaltar que a gente usa a moeda, né? Livre, esterlina, os pounds. Que é muito caro, eu sei. Mas o salário em si é equivalente, tá? Eu vou tratar dele aqui mais pro final do vídeo. Eu vou falar sobre o salário aqui, tá? Entre os 10 maiores salários mínimos do mundo. Então, assim, dá pra ficar bem. Dá pra ficar bem tranquilo, sim. Bom, vamos lá sobre aluguel. Gente, aluguel é uma coisa tão complexa que dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu vou tentar resumir aqui. Olha, vai depender muito do aluguel se você vai dividir ou não a casa. Resolveu dividir a casa? Vai dividir ou não o seu banheiro. Resolveu dividir o banheiro? Com quantas pessoas você vai dividir essa casa? Porque a gente encontra casas pra dividir com 4 pessoas, com 8 e até repúblicas, assim. Eu já vi anúncio de casas com mais de 10 pessoas morando. Então, assim, vai da sua escolha. Outra questão que muda muito também o valor do seu aluguel é aonde você vai morar? Em que zona você vai morar? Então, aqui, Londres é dividido por zonas, né? A zona central, que é onde estão a maioria das empresas, que é onde estão a maior parte das atrações turísticas, que a gente sempre ouve falar, fica tudo na zona 1, né? E é um círculo, assim. Então, imagina um círculo que fica tudo na zona 1. Então, assim, aquele círculo ali de zona 1. E aí, em volta, vem a zona 2. Então, em volta da zona 1 tem a zona 2. E aí, 3, 4 e assim vai. Então, quão longe você quer morar do centro? Você quer morar perto do centro? Você quer morar bem longe do centro, né? Então, você pensa, às vezes, a zona 4 não é tão longe. Assim, depende. Às vezes, você vai levar aí mais de uma hora para chegar no centro da cidade morando na zona 4. Então, né? Varia muito. E um outro fator que também inclui no aluguel é a casa vai vir imobiliada ou sem imobília, né? Isso também influencia muito em quanto você vai pagar na casa, se ela vem pelada. Mas as casas, assim, não vêm 100% peladas, né? Já vou adiantar para vocês que geralmente elas vêm com geladeira, com máquina de lavar, com lava-louças e com fogão. Geralmente, essas quatro pode ser que não venha com lava-louças. Às vezes, só vem um buraco ali para você comprar a sua própria lava-louças e colocar. E pode ser também que ela não venha com máquina de lavar, só tem ali o espaço para você comprar a sua. Mas, no geral, pelo menos, assim, fogão e geladeira geralmente vêm, né? Vêm embutido. Mas também isso pode mudar, tá? Porque lá na Austrália, que eu já fiz um tour para vocês no apartamento que a gente morava lá, não veio com geladeira, não veio com máquina de lavar. Lá na Austrália, só veio fogão e a máquina de lavar louças. O resto, a gente teve que comprar tudo. Então, vai a muito. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui depende muito, né? De casa para casa. Então, assim, eu anotei aqui alguns valores de média do que a gente encontrou quando a gente estava procurando para alugar casas. Então, a gente estava morando no Airbnb, que eu já mostrei para vocês. E agora a gente se mudou para esse apartamento e nessa busca eu encontrei esses valores que eu vou mostrar aqui para vocês. E, querendo ou não, são valores de casal. Para você que vem solteiro, aí é diferente, porque você pode dividir o quarto com duas, três pessoas, você quer um quarto sozinho. Então, vai variar muito. Então, eu vou trazer aqui para vocês os valores que a gente pesquisou, que foi de casal. Para dividir casa, a gente encontrou valores entre 600 libras por mês a 1.000 libras por mês. Isso considerando zona 2 até zona 3. Foi o máximo que a gente chegou a assinar nossas pesquisas, porque a gente não queria morar muito longe do centro de Londres. Então, a gente chegou nesse valor de 600 a 1.000 libras por mês. Geralmente, esse valor já inclui a contas. Então, quando a gente vai alugar só um quarto dentro da casa de alguém, geralmente o valor que eles colocam para você no anúncio da casa vai ser já com as contas, tá? E eu já falei sobre sites que você consegue pesquisar para encontrar a sua casa, como foi todo o processo para a gente alugar a nossa casa no vídeo que eu vou deixar aqui. Se você não quer dividir, se você quer pegar um estúdio, por exemplo, que é tudo junto ali, só tem a porta de entrada e a porta do banheiro. De resto é cozinha, sala, quarto, tudo junto. A gente encontrou valores entre 1.000 a 1.300. E aí, com conta e sem conta, né? Depende muito do caso do estúdio, mas, assim, geralmente os de 1.300 já tinham contas inclusas e é o que eu disse, zona 2 e zona 3 no máximo, que foi o que a gente pesquisou. Já para um apartamento de um quarto, que é, por exemplo, onde a gente está vivendo hoje, que tem toda a separação, as divisões de cômodos, a gente encontrou de 1.200 a 1.500 sem contas, tá? E aí eu já vou falar sobre as contas no próximo tópico, mas sem contas a gente achou entre 1.200 a 1.500 para morar em um apartamento de um cômodo na zona 2 ou 3. Agora, sobre as contas, né? No nosso caso, hoje, a gente não paga as contas separadas, elas vêm junto com o aluguel. Então, a gente fechou um valor ali com o proprietário da casa e a gente paga sempre o mesmo valor, independente se a gente está usando muito ou pouco, a gente paga esse valor fixo para o dono da casa. Então, a gente não sabe quebrar do quanto custa a nossa água, o nosso gás, mas a gente tem uma média que a gente estava, né, quando a gente pesquisou sobre cada uma das casas, a gente achou essa média que eu vou passar aqui para vocês. Bom, dentre as contas da casa, Utility Bills, que são chamadas, a gente tem a conta de eletricidade e de gás, e aí vai mudar muito, gente. Pode ser que no inverno você gaste mais, que no verão você gaste menos. Se a sua casa só tem aquecedor elétrico, você vai gastar muito mais de energia do que quem tem aquecedor a gás. Então, depende muito, mas o que a gente encontrou de média é que as pessoas gastam 60 libras por mês. Pode ser que ela gaste menos e pode ser que ela gaste muito mais. A outra conta que sempre tem também é a conta de água. E aí, mesma coisa, pode ser que você gaste muito, pode ser que você gaste pouco. A média que a gente encontrou foi de 20 libras. Lembrando que esses valores que eu estou passando são por casal. A outra conta que também, geralmente as pessoas colocam aí como contas necessárias, é a de internet, né, o Broadband, que aqui, putz, você encontra várias, né, depende da velocidade, enfim, da companhia que você fechar. Eu achei aí uma média de 30 libras por mês, mas tem umas de 60, então, assim, depende muito do que você vai querer gastar. Mas eu acho que a média, assim, para você encontrar uma internet legal é aí de 30 libras. Mas a internet de 30 libras não vai ser tão rápida quanto a de 60, obviamente. E aí, uma outra conta que a gente tem que pagar aqui, que ela é um pouco diferente, a do Brasil, é a TV License, que é você poder assistir uma TV ao vivo aqui. Então, assistir qualquer programa que seja ao vivo e também o canal da BBC, que é o jornal daqui, você tem que pagar um valor por mês para poder ter esse acesso e ela não é obrigatória se você não assiste. Então, assim que você se muda para uma casa, eles mandam uma cartinha para você declarar se você quer pagar o TV License, se você vai usar, né, a TV ao vivo ou se você não vai usar o TV License. E eles podem vir aqui e fazer como se fosse uma vistoria para ver se a gente realmente não está assistindo a TV, né, coisas ao vivo. E o valor da TV License é de 159 libras por ano, que aí dividido por 12, né, por mês vai sair 13 e 25. E aí, independe, assim, de quantas pessoas tem na casa. Pode ser casal, pode ser sozinho, você vai pagar esse valor. E aí, a última conta que entra aí nas contas para casa é a conta de Calciotex, que seria equivalente ao IPTU aí no Brasil. E aí, esse Calciotex vai depender do seu bairro e de quantas pessoas moram na casa. Então, assim, varia muito, gente. A gente pesquisou, né, conforme a gente estava pesquisando as casas para morar, cada um falava um valor sobre o Calciotex. Então, a gente viu vários valores. A gente viu de, sei lá, 80, 90, se eu não me engano. Alguns eram 120, alguns eram, sei lá, muito mais caros. Então, varia muito. A gente colocou que a média, assim, é de 100 libras por mês que você vai pagar, né, duas pessoas. vai ser essa, mas depende muito do bairro que você vai morar e de quantas pessoas vão ter na casa. Sendo assim, a gente percebeu que a média que você vai gastar para um casal com contas é de 200 libras. Então, tudo isso daqui vai dar aí 200, 220 por mês. É claro que pode ser mais, pode ser um pouco menos, né? Como eu disse, depende muito de vários fatores, mas pelo que a gente estava pesquisando, as casas que a gente estava vendo, que a gente achava, sei lá, uma casa de 1.100 libras para alugar, de 1.300 para alugar. A gente perguntava sempre, né, quanto que é a média aí das contas, quanto a gente vai gastar nós como casal e era sempre assim, algumas 150, algumas 200, algumas 250. Então, dependia muito, a gente colocou aí uma média de 200 libras que um casal gasta com contas. E aí, o próximo item que entra no custo de vida aqui de Londres seria o mercado, né, o quanto que você vai gastar com comida aqui. E assim, gente, também varia muito, eu já vi casal que gasta 30 libras por semana para comer, como tem gente que gasta 30 libras sozinho para comer, o que eu acho que é um valor razoável para uma pessoa sozinha. Agora, para um casal, eu pelo menos e o Renato, a gente gasta aí 50 libras por semana para poder comer, né, 200 no mês, e aí também varia muito, tem semana que a gente acaba gastando 60 e depois na outra 40, então varia muito, mas eu acho que 200 libras por mês é um valor ok para você comer bem, não está assim, ostentando, comprando as coisas mais caras no mercado, mas também não está passando fome, que eu acho que 30 libras por semana é bem pouco, mas assim, cada um, cada um. O próximo custo seria a internet do celular, né, que é uma coisa indispensável, a gente tem que ter, né, para sair, para não se perder aí nas ruas, tem que ter internet para usar o Wi-Fi. Assim, também tem vários planos, eu trouxe aqui para vocês um valor que a gente achou de internet ilimitada, a gente atualmente não está usando internet ilimitada porque a gente tem Wi-Fi em casa, a gente passa a maior parte do tempo, né, em casa, enfim, por conta da pandemia, então a gente não está saindo muito, então a gente pegou um plano bem mais simples, mas um plano ilimitado para você não ter que se preocupar, se estressar, se a internet vai acabar ou não, a gente achou por 25 pounds, 25 libras, na Lebara, então é um plano que eu acho super ok, esse preço para você ter internet à vontade, e esse valor sai por pessoa, tá, então o casal vai gastar aí 50 libras por mês para poder ter isso, mas também existem assim, planos que as pessoas fazem, então às vezes elas compram o celular junto com a internet e aí pagam o valor X ou se ela compra mais internet, então assim, depende muito, né, se é um plano pós-pago ou um plano pré-pago. Transporte, gente, transporte, o que eu tenho para recomendar para quem acabou de chegar? usem ônibus, né, até hoje eu ando de ônibus, assim, eu acho que quando a gente vai de metrô chega tão mais rápido, mas tão mais rápido, mas é um dono do preço, gente, para vocês terem uma noção, uma passagem de ônibus, né, hoje em dia, né, está custando R$1,55, então para ir voltar do trabalho eu gasto aí 3 libras 10 pi, então no mês dá mais ou menos 70 libras, né, dá um pouquinho menos, por mês, mas vamos arredondar aí para 70 libras por mês usando só ônibus e de volta para o trabalho, se eu vou fazer isso de metrô, eu vou chegar em casa muito mais rápido, muito mais rápido, porque eu já fiz o teste de ônibus, eu levo aí uma hora, aí depende muito, assim, né, quando estava tudo fechado, eu estava levando uns 40 minutos, era um tempo bem razoável, e aí agora que voltou, enfim, até a aula, começou a abrir as coisas, eu estou levando aí mais de uma hora para chegar em casa, eu levo uma hora, uma hora e dez, mais ou menos, enquanto que de metrô, eu levo 30 minutos, sempre, então 30 minutos de metrô para 40 de ônibus, eu optava muito por 40, mas agora que está virando mais de uma hora, estou pensando seriamente em ir para o metrô, mas enfim, para quem acabou de chegar, eu recomendo muito o ônibus, porque ele é muito mais barato, a passagem de metrô, para vocês terem uma noção, custa 3 pounds, cada uma, então, 3 libras para ir, 3 libras para voltar, então, em vez de eu gastar 13,10 para eu ir voltar do meu trabalho em um dia, eu vou gastar 6, praticamente o dobro, mas assim, eu chego na metade do tempo, enfim, um plano para o futuro, quem sabe, no momento a gente está indo só de ônibus mesmo, e aí a gente está gastando aí 70 libras, e aí vai depender, se está todo mundo trabalhando fora, gasta 70, quem está fazendo home office, que é o nosso caso, o Renato não gasta com transporte, mas assim, pensando em final de semana e tudo mais, eu acho que dá para colocar aí pelo menos umas 80 libras por pessoa, né, para poder, enfim, ir voltar do trabalho todos os dias e poder também sair de final de semana, mas, com certeza, o metrô é muito mais rápido, mas para quem está chegando aqui, como eu disse, andem de ônibus. E aí, por último aqui do custo de vida, seria o lazer, né, Londres tem muita coisa gratuita, então desde muitos parques aqui, tem muito parque, né, mesmo assim na pandemia a gente pode passear para fazer exercícios, então a gente vai a parques, a gente já conheceu vários parques aqui que são, assim, muito, muito lindos, então com certeza, assim, vale muito a pena. E também tem museus de graça, tem muita coisa aqui que dá para fazer de graça, mas também tem muita coisa paga e bem carinha. A gente colocou aí uma média que a gente imagina gastar, né, quando as coisas voltarem a abrir. A gente imagina que vai gastar aí média de umas 100 libras por casal por mês, mas vai depender muito do que a gente quer fazer, né, quais tipos de programa que a gente quer fazer e pode ser que a gente acabe gastando mais em um mês, menos em outro, mas assim, uma média de 100 libras para poder comer fora um final de semana, para poder fazer algum outro passeio ali, um passeio aqui, a gente vai gastar aí uma média de 100 libras por casal por mês. Gente, a gente fez aqui uma matemática básica, eu falo a gente porque o Renato me ajudou a montar esse roteiro, falei a gente várias vezes e é a ele que eu estou me referindo. A gente fez aqui uma média que vocês vão gastar por mês o casal umas 1.800 libras, pode ser que tenha casal que gaste mais, sei lá, 2.000 libras e pode ser que você gaste menos, mas a gente fez uma média de tudo aí que a gente citou e a gente resolveu anotar também quanto custa o salário mínimo aqui. Então você aqui trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, fazendo umas 40 horas semanais, com o salário mínimo você vai ganhar mais ou menos em torno de 1.400 libras, arredondando, aí tirando os impostos vai dar umas 1.200, 1.300 libras, mais ou menos. Então o casal ganhando, os dois ganhando o salário mínimo dá sim para pagar essas contas e ainda sobra um pouco para poder guardar, enfim, poder viajar. É claro que muito provavelmente você vai ganhar mais que o salário mínimo, então vai sobrar bem mais dinheiro e também o quanto você vai fazer de horas por semana vai depender de você, se você quer fazer hora extra, se você quer ter algum trabalho extra e guardar mais dinheiro vai de cada um. Então foi só mesmo para dar uma base para vocês entenderem porque quando eu chego e falo, sei lá, que um aluguel aqui custa 1.000 libras, todo mundo assim, né, que está no Brasil e que não tem essa noção de quanto se ganha aqui e acaba caindo para trás e fala, nossa, sei lá, hoje em dia está mais de 8 reais a libra, então 8.000 reais em um estúdio? Como assim, né? Mas aí, se você for parar para ver, ganha-se para isso, né? Ganha-se aí, claro que uma pessoa só não vai conseguir pagar todas as contas ganhando um salário mínimo, pagando assim, eu digo, todas as contas de um casal. Uma pessoa não consegue pagar as contas de todo o casal ganhando um salário mínimo, porém, né, o casal trabalhando consegue sim pagar todas as suas contas ganhando um salário mínimo e ainda sobra um pouco de dinheiro. Então foi isso do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você é novo no canal, clica aqui no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho de notificações, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, que é muito importante aqui para o canal e para eu saber também que vocês estão gostando dos vídeos e até o próximo vídeo, tchau, tchau!